Oi meus membros, chegamos na Avenida Paulista, 22ª parada do orgulho da LGBT de São Paulo Estou muito feliz, muito desonchada, muito presidiada Toda essa população que entendeu a minha missão, que é assim, entendeu a nossa luta Olha como é que está lindo Olha como é que está lindo